A economia que vocês não têm, não têm importância. A cada 100 pessoas que saem do SUS hoje para um plano de saúde, não tem nada a ver com o IMED, o Bradesco, o Amébio, o Necrois, para onde for. Você não sabe a economia, a receita inversa que isso gera. Cada criança que puder voltar a conviver com a educação privada, você não sabe o quanto isso traz. Traz para a economia direto, porque dá emprego nos planos de saúde, brincando, para a educação privada e vai aliviando a cidade de um custo que a gente não tem a percepção do tamanho e da forma avarçaladora com que ele vai se manifestando. Então, dar emprego para a gente hoje é fundamental. O dinheiro bom é na sua mão, na mão do poder público. Você tem que ter o seu contra-cheve decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro. O problema é seu. Desde que não faça em uma ilegalidade, se você vai investir no futuro da sua filha, se você vai comprar uma camisa nova, uma geladeira nova, ou vai comer pizza sábado à noite, se o problema é seu. Desde que você não comente nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, o poder público não precisa de tanto recurso. Ele precisa se acomodar a uma realidade mais eficiente. É retórica ou não é retórica, não? Não é retórica, não. É melhor o dinheiro na sua mão para você fazer o condomínio. O Macaé passou 40 anos e não fez todos os condomínios que o Macaé fez, até hoje não tem esgoto. É mentira? Então está aqui, olha. A lei, Roberto Sampaio. Estou falando, não é? Porque são pessoas que investiram dinheiro. Estou vendo a tecnologia em nada, não. Estou falando a verdade concreta. Os donos de hotéis estão aqui, Maia, aqui, olha. O quanto ele investiu hoje, vê o hotel dele vazio. Pergunta quanto ele botou lá. E quantos empregos ele dá lá. Se ele aguenta ficar mais dois, três, quatro anos de braço cruzado. Então é isso. Dinheiro bom é na sua mão. O poder público não precisa mais dessa... E vai continuar ganhando. Dos cinco, a gente vai ganhar quinze. Agora precisa que você dê emprego. Dê emprego, dê plano de saúde, dê ânimo, dê motivação, dê alegria. Dá em Boa Circa, a última rua do Lago Mar. Precisa que você dê emprego. E para isso acontecer, só tem um caminho. Não tem plano B. A grande loucura é que não tem plano B. Não tem plano B. Então a gente precisa acreditar, a gente está pronto. A gente é tão parado pelas melhores mentes do petróleo, por hora. Agora só não precisa acreditar que leite com manga é formal. E foram 40 anos de comer leite com manga.